Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanius Bonner mais uma vez aqui com vocês, boa noite. Exatamente, meus amigos, estou aqui de volta com o meu querido Alanius Bonner, pois temos notícias bombásticas para poder compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é sobre o nosso querido Spawn, meus amigos, ele pode estar mais perto do que imaginamos aí, em uma notícia que nós vimos no site do Combo Infinito e dos nossos amigos, a gente participa das lives, então acessem lá, cara, comboinfinito.com.br, o site dos caras, se inscrevam no canal deles também aí, que é Combo Infinito. E a outra notícia diz respeito ao Combatcast que acontece hoje, nesta quinta-feira, porque temos indícios aí que podem indicar a revelação de mais um personagem para o roster. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, vamos lá, meu querido, para chutar, eu te passo a palavra para poder começar falando aí sobre essa notícia que a gente viu lá no Combo Infinito, sobre uma postagem lá no Todd McFarlane Toys, cara. Como vocês podem ver na imagem aí ao fundo, a McFarlane Toys fechou aí alguma parceria nova. No post diz o seguinte, outra marca está vindo para a McFarlane Toys, algum chute? Se alguém consegue adivinhar aí qual seria a próxima marca, né, aí como vocês podem ver na imagem, um finish ring enorme ali, por que a gente acha que isso pode significar o spawn cada vez mais perto do Mortal Kombat? Explica para eles, Caio. Com todo prazer, Alanis Bonner. Então, meus amigos, a gente fez um vídeo já tem um tempo já, vocês podem conferir aí na nossa lista de vídeos, falando sobre o spawn, né, a possibilidade do personagem aparecer no roster do Mortal Kombat 11, que muita gente está pedindo desde o MK9 aí, e em uma sessão de perguntas e respostas aí com o Todd McFarlane, na época do Venom ainda, quando estava rolando o filme, perguntaram pra ele da possibilidade do spawn aparecer no Mortal Kombat 11. E o Todd McFarlane respondeu dizendo que ele já estaria a caminho, ou seja, a gente ficou eufórico pra caramba, porque a gente quer muito ver o personagem dele também. E agora, cara, com essa postagem aqui no McFarlane Toys, né, que é a loja aí de brinquedos McFarlane, eles anunciarem essa parceria com esse finish ring tão característico ali dos jogos de Mortal Kombat, isso nos indica que eles fecharam uma parceria comercial aí com a empresa pra venda de brinquedos e tudo mais, só que quem garante que no contrato, quando eles fecharam isso aí, não tem uma cláusula lá falando, beleza, a gente fecha com você pra você comercializar os brinquedinhos aqui do Mortal e tudo mais, da Netherrealm, só que você tem que nos entregar um spawn pra poder fazer parte desse roster delicioso aqui, cara. Eu acho que reforça ainda mais isso aí, meu amigo. Eu acredito sim que isso reforça uma parceria grande em duas mãos. Além de simplesmente venda de brinquedos, né? Exatamente. Veja bem, o Ed Boon já sabia que a galera queria o spawn. Há um tempo atrás, o Todd McFarlane falou que ele tava aberto pra essa possibilidade de o spawn aparecer no Mortal Kombat. Então, fechando essa parceria, a gente tem aí, na verdade, aquele lance de tipo, ó, vamos fazer o seguinte então, vocês querem o spawn? Beleza, deixa eu fazer bonequinho do Mortal. Tem esse outro lado também. Dá pra concluir aí que pode estar a caminho sim, é uma grande possibilidade. Infelizmente, ainda não é uma confirmação do jeito que a gente espera, mas, cara, se fechou essa parceria, a gente sabe que esses convidados, eles aparecem de parcerias nesse sentido. E como o Guru bem mencionou lá na notícia do Combo Infinito, cara, tem o filme do spawn vindo aí esse ano, entendeu? Então, essa parceria com a Todd McFarlane aí, pra levar o spawn pro Mortal Kombat e o hype que o Mortal Kombat tá tendo nesse momento, até o seu lançamento e até depois, né, cara, que o jogo for lançado aí, é uma puta jogada de marketing, cara. Pra poder elevar o status aí do personagem, pra muita gente que não o conhece, se interessar e ir atrás, entendeu? Então, eu acho que faz todo sentido. Mesmo porque a questão de você adicionar um convidado a um jogo tem a ver com a ideia de você trazer esse personagem, que é de outra franquia, e apresentá-lo a um público diferente. Mas é isso aí, cara. Spawn tá cada vez mais perto, meus amigos. Vem, meu homem do manto e das correntes. Nós te queremos muito nesse Mortal Kombat 11 aqui, cara. E a próxima notícia que é agora, meu querido Alanius, nós teremos aí o nosso Kombat Cash, que acontecerá um pouco mais tarde. E lembrando, meus amigos, nós estaremos na live do Combo Infinito mais uma vez. Eles vão começar aí às 17 horas. O link da live já deve estar no ar nesse momento. Tá na nossa aba da comunidade. A gente vai deixar também aqui na descrição. Então, por favor, já sigam aí, entendeu? Já guardem o link. Já fiquem ligados lá, porque nós estaremos poder comentar todas as novidades. Porque este evento da vez, Alanius, vai ser sobre o Mobile. Eles vão comentar aí sobre o Mortal Kombat Mobile, as atualizações que eles devem fazer aí do aplicativo já existente pro Mortal Kombat 11, que tá vindo agora. E a gente viu algumas coisas bem curiosas no Twitter, né, Alanius? Pois é, conversando com Tyler Lansdowne. Foi questionado se teria a terceira revelação de personagem do Mortal Kombat 11 nessa stream. E aí o Tyler comenta, é, cola lá. Você descobre. E o ponto interessante é que nesse Kombat Cash ele tá todo azul. O desenho do Scorpion ali parece que é o Sub-Zero nesse, né, tá tudo azul. As letras também estão todas e azul. A gente pode lembrar que no último Kombat Cast, né, que foi revelado a Jade, eles começaram a jogar banner verde em tudo quanto era lugar, com a hashtag Kombat Cast. Inclusive, um pouco antes do Kombat Cast começar, o próprio Ed Boon divulgou simplesmente uma imagem colorida verde. Ou seja, indicou que era a Jade que tava vindo aí, entendeu? E a arte do Kombat Cast, se vocês se lembram bem, tá aparecendo na tela aí pra vocês, ela tava toda amarela, como o Alanius disse e tal, e essa agora tá azul. E quais personagens nós conhecemos, gente, que levam a cor azul aí nas suas roupas por padrão? Já tivemos aí o Sub-Zero que foi revelado, então não é ele. Quem pode ser? A gente só consegue pensar na Kitana e na Frost. É a Frost que saiu naquele link de conquistas da Steam. Tudo leva a crer que possa ser uma das duas. Eu particularmente acredito que se isso indicar que é alguma revelação de personagem, pode ser a Frost, porque eu tenho uma impressão de que eles vão trazer no rosto principal personagens que não estavam no Mortal Kombat 10, exceto algumas exceções, isso colocaria a Kitana provavelmente pra DLC. E assim, isso é uma coisa que a gente acha, tá? Não quer dizer que vai acontecer, pode ser que chegar lá e eles não anunciam ninguém, entendeu? Mas eu acredito que cada evento desses eles vão anunciar um personagem sim, e amanhã não vai ser diferente, eles vão apresentar o Kombat Cast aí mobile, o joguinho pra celular, e devem ter uma surpresinha a mais pra galera. Ou até mesmo mostrar o gameplay do mobile com o novo personagem já, entendeu? E depois mostrar um footage lá, né, de gameplay desse personagem no MK11 mesmo, no jogo base. Ou então ele pode simplesmente ser azul porque é um Kombat Cast mobile. Não tenho essa certeza ainda, mas como eles usaram o código de cores verde pra falar da Jade, nada impede eles estarem usando o código de cores azul pra falar da Frost. Exatamente. E a gente não pode deixar de vir aqui pra poder teorizar e especular isso com vocês, meus amigos. Então, agora a gente passa a palavra para você, querido telespectador que tá aí assistindo agora. O que você acha de tudo isso que a gente comentou aqui, cara? Você acha que vai vir um personagem novo aí nesse Kombat Cast mobile? O que você achou dessas informações acerca aí do spawn poder estar mais perto do Mortal Kombat 11? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Não se esqueçam, meus amigos, live do Combo Infinito lá, 5 horas da tarde que vai começar. O link tá na descrição aí, tá nos comentários também, então já acessa e guarda esse link aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e... Boa noite.